Salve galera, bom, preferi voltar aqui e gravar, não vou dizer mais calma, mas um pouco mais de lucidez o vídeo pós-jogo, depois de mais uma inacreditável saga do destino com a gente que aconteceu nesse jogo Botafogo mais uma vez perdeu por 4x3 pra um concorrente, depois de ter aberto 3x0 pra cima do Palmeiras sem levar a virada, Botafogo abre 3x1 pra cima do Grêmio e leva a virada com o Hatch Creek do Soares tá legal? Enfim, primeiramente eu quero falar aqui sobre a informação passada pelo jornal O Globo de que o Botafogo pode demitir Lúcio Flávio ainda nesta sexta-feira, tá legal? e que o Botafogo ainda pode já contratar um novo técnico em 2023, não só pensando na reta final do campeonato que de maneira inacreditável o Botafogo ainda é líder, mas visando a temporada de 2024 também, tá legal? enfim, deixa eu trocar uma ideia com vocês, tá? antes de falar sobre essa questão do treinador, sobre o jogo em que, mais uma vez, eu tenho a parabenizar a mim, a você, a toda a torcida botafoguense que se fez presente em São Januário certo? mais uma vez mesmo não tendo, assim, ah, o Botafogo é líder cara, só quem é Botafogo sabe que quem foi a São Januário hoje é completamente maluco sabe, depois do que aconteceu na quarta-feira depois do clássico no domingo o que aconteceu hoje em São Januário assim quem estava lá sabe e quem não estava lá não pode ser covarde para dizer que a torcida do Botafogo não foi a melhor assim, disparada dessa partida sabe, a torcida do Botafogo jogou junto, apoiou é... o Botafogo fez 1x0 com o Diego Costa o Botafogo levou o empate a torcida do Botafogo continuou levando no gogó a gente faz 2x1 3x1 o Grêmio empata assim, papo de 10 minutos depois do Botafogo fazer 3x1 o Grêmio empata e a gente via o filme se repetir da partida contra o... o Palmeiras tá, a gente via o filme se repetir e a torcida do Botafogo incrivelmente tirava forças de onde não tinha não tinha mesmo tá, tirava forças de onde não tinha mesmo para continuar cantando apoiando sabe-se lá como por quê por qual motivo e para completar o time responde a torcida fazendo 4x3 certo levando na verdade o 4x3 é... a partir dali não teve mais força nenhuma sabe ai de quem fale da torcida do Botafogo é um clube é uma instituição desculpa gente desculpa ser muito sincero aqui eu não vou falar só desse elenco mas é um clube é uma instituição que não merece os apaixonados por ela nunca mereceu nunca mereceu é... e caras é... primeiramente sendo muito franco cara é... no ano em que a gente parecia que ia sair do quase parece que tá vendo o maior quase de todos os tempos sabe e falar isso não é ah você tá meu irmão é a realidade sabe é a realidade eu não eu sinceramente eu não acho que um cara que fala né que constata é isso que eu tô que eu tô constatando aqui agora é... tá jogando contra algum tipo ele só tá sendo real é um dos elencos mais pipoqueiros da história do campeonato brasileiro sabe desculpa não tem como falar de outra maneira e tem muito a ver claro com o aspecto do treinador sabe é... enfim a gente vai trocar nesse ponto né mas a principal responsabilidade é dos jogadores e a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco isso tirando dois caras hoje tá é... três eu diria sabe três caras hoje três Tietê Júnior Santos e Diego Costa e é o que eu falo né Diego Costa que é um jogador cascudo um jogador de jogo grande um jogador vencedor vitorioso na carreira é ele quem aparece nesse tipo de jogo pra fazer o mínimo sabe é... o Diego Costa jogou pra caralho jogou pra caralho se tem um cara que eu vou lembrar daqui a alguns anos se infelizmente as coisas derem errado daqui a um mês esse cara é o Diego Costa esse cara é o Diego Costa é... de verdade porque é um cara que não se esconde ele pode jogar mal em umas partidas bem pra caralho como ele jogou hoje mas é um cara que não se omite e nessas horas é que a gente vê quem é quem certo? a gente vem com a notícia aí de que do jornal Globo de que o Lúcio Flávio ele pode ser demitido e é aquilo cara é... primeiro de tudo a culpa não é só do Lúcio Flávio tá? esse é o primeiro ponto a culpa não é só do Lúcio Flávio é... o Lúcio Flávio ele tem uma aura pesada cara verdade é essa o Lúcio Flávio ele é um cara que é... eu costumo falar isso pra amigos meus o Lúcio Flávio jogava bem o Lúcio Flávio era o camisa 10 do Botafogo tinha qualidade mas o Lúcio Flávio sempre foi um cara medroso sempre foi um cara omisso sempre foi um cara muito bonzinho sempre foi um cara que deixou muita gente montar né? como adversários oponentes é... e nessa ele não se torna uma pessoa vitoriosa na carreira eu não tô aqui querendo descolachar o cara pessoalmente mas ele não se torna uma pessoa vitoriosa na carreira por ele ser um cara pouco ambicioso por ele ser um cara omisso por ele ser um cara medroso né? e assim isso não é uma crítica isso não é um elogio isso é uma constatação o Lúcio Flávio é sim um cara medroso certo? ele tem medo de substituir os jogadores que vão se sentir mal ele tem medo de fazer mudanças ele tem medo de dar expor nos jogadores ele tem medo de assumir uma responsabilidade muito grande e a situação ela tá aí só que agora o Lúcio Flávio só foi colocado porque os jogadores bancaram isso sabe? os jogadores falarem que eles não gostavam do Laje beleza tudo bem tudo certo mas agora os jogadores falaram deixa o Lúcio e a gente vai seguir o que acontece é que a gente tem uma fase ofensiva em que a gente ainda tem algumas questões do Laje e uma fase defensiva que a gente ainda tem algumas limitações que vieram do trabalho ineficaz e ineficiente ineficiente perdão defensivamente do Bruno Laje então o Botafogo é uma água defensivamente certo? e quando as coisas começam a dar errado o Botafogo não tem psicológico porque não tem comando técnico tático e mental à beira do campo pra fazer isso desculpa com todo o respeito do mundo o Botafogo ao invés de ter um cara que ele mete os porros em todo mundo ele tem um cara que chama os jogadores na beira do campo de abençoado vamos caramba desculpa gente tá boa não preciso falar mais nada né e sendo bem sincero sabe eu honestamente fico embasbacado quando eu vejo a notícia de que os jogadores gostam do Lúcio Flávio mas entendem que ele é passivo demais não foram os jogadores que pediram pra ele assumir interinamente assumem a responsa cara responsabilidade de vocês não foram vocês que falaram ó tira o laje e mantém o Lúcio ao invés de tira o laje e bota um treinador novo vocês não queriam comando se o Lúcio Flávio é um cara passivo desculpa vocês também são a prova tá na tabela enfim vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente um abraço e fui